Fala, galera! Hoje eu vou deixar uma aula do nosso curso Harmonia com Consciência aqui de presente pra vocês. Eu considero ela uma aula-chave porque traz uma lição talvez a mais importante do estudo dos intervalos musicais. Passada toda a teoria que tange a esse estudo, nós vamos entender hoje como reconhecer de ouvido os intervalos musicais. Eu vou mostrar pra vocês como memorizar cada intervalo um a um, mas antes disso eu quero explicar pra vocês a importância disso. Gente, eu conheci vários grandes improvisadores na minha trajetória. Praticamente nenhum deles era um grande conhecedor de teoria musical, mas todos tinham algo em comum. Um ouvido relativo muito foda, muito aguçado. Eram caras que saiam tirando melodia complexa, assim, à primeira vista. Ou que às vezes os caras tinham alguma ideia, algum improviso ali, saiam solfejando a melodia, dizendo as notas que estavam cantando. Sem botar a mão no instrumento. E isso muitas vezes atravessando de uma escala pra outra, né? Nesses contextos harmônicos de MPB, de jazz, enfim. O Ian Gast era um cara que saia escrevendo os arranjos dele no quadro, muitas vezes inventando ali na hora. Era legal porque ele vibrava com os arranjos que ele tava fazendo sem encostar no instrumento, sem ouvir nada, né? Ele ia escrevendo e pensava assim, nossa, isso aqui vai ficar lindo demais. Nossa, linda essa parte. Como se estivesse escutando o negócio ali acontecendo naquela hora. Então eu fui entendendo essa propriedade como uma das mais, ou talvez a mais importante pra quem tá interessado em arranjar ou improvisar. E o que primariamente necessita, tá muito bem gravado na sua cabeça pra você desenvolver essa habilidade, é o som dos intervalos musicais. Que som que tem uma quinta aumentada? Que som que tem uma sétima maior e uma quarta justa? Eu tô dizendo isso porque no processo de aprendizagem, a gente acaba se enfiando em um milhão de buracos, né? Começa a decorar um monte de nome, aprender a fazer um monte de conta. Aí um cara fala pra você, a Fá Mixolídia. Você vai pensar, a Fá Mixolídia, o Mixolídia é o quinto modo. Então esse Fá vai ter que ser a quinta de quem? Fá é a quinta de Si Bemol, então a escala de Si Bemol é maior. Nesse tempo já passou outros 14 acordes e ficou lá fazendo a conta do Mixolídio. Enquanto isso, trabalhando o desenvolvimento do seu ouvido relativo ou intervalar, você aguça a sua percepção pra procurar meio automaticamente as notas que vão bater com o que você tá ouvindo. E além do que você tá ouvindo também, o que você quer ouvir. Esse raciocínio intervalar te ajuda a pensar numa nota dentro de um contexto musical. Imagina que tá uma base rolando. Aí você pensa numa nota e pela relação intervalar dessa nota que você pensou com a base que tá rolando, você consegue encontrar ela. O reconhecimento dos intervalos musicais te situa na melodia. Seja quando você tá tocando a melodia ou quando é uma melodia que já existe e você tá só ouvindo. Então, por exemplo, imagina que você tá improvisando e imaginou uma coisa tipo... Sacaram que teve uns saltos aqui? Quando você estuda os intervalos musicais, você consegue identificar o tamanho desses saltos pra ir exatamente nessas notas e não dar na trave. Talvez as notas mais pertinho ali uma da outra, você consegue encontrar ali só pelo desenho da escala e funciona também. Mas essas mais distantes, essas que você precisa dar um salto, num contexto de improvisação, pensa que você está improvisando e imaginou essa melodia. Você só encontra essas notas se você tiver uma boa relação com os intervalos musicais. Se você é um cara que consegue identificar de ouvido os intervalos musicais e a partir disso você consegue encontrá-los quando você tá tocando. Então, considere que à medida que você consegue reconhecer legal os intervalos musicais de ouvido, a sua linguagem melódica tende a subir uns degraus. Então, eu vou deixar hoje aqui pra vocês uma aula que traz uma forma, uma maneira de você memorizar a sonoridade desses intervalos. Bom, mas antes, rapidinho, eu só quero contar pra vocês que em novembro vai rolar Black Friday no nosso curso Harmonia com Consciência. Só pra não deixar rolar confusão aqui, pra galera que já paga por mês o nosso curso, ele vai se manter, o plano mensal se mantém normalmente, tá? E sobre ele eu não vou fazer promoção não, porque ele já é bem baratinho. Atualmente ele tá em R$23,90 só. E quem quiser adquirir o plano mensal também, ele tá aberto normal. Mas quem quiser pagar anualmente ou fazer um pagamento inicial apenas e ter acesso vitalício, aí vai rolar uma promoção bem legal. O plano anual normalmente é R$199,90. E o plano vitalício normalmente é R$524,90. Eu vou abrir 15 vagas pro plano anual a R$120,00. E 15 vagas pro plano vitalício a R$280,00. A partir do dia 20 de novembro, nosso site www.canaljoambemol.com vai estar adaptado a essa promoção. E vocês terão lá as instruções de como participar. Se você não conseguir a uma dessas vagas, uma das 15 do plano anual ou uma das 15 do plano vitalício, eu tô propondo pra galera ajudar o canal João Bemol a bater 25 mil inscritos. E aí eu vou oferecer o plano anual a R$150,00 e o plano vitalício a R$290,00. Mas esses valores serão só se o canal João Bemol aqui no YouTube bater 25 mil inscritos. Então ajuda a gente a chegar lá. Atualmente a gente deve estar com uns R$24.300,00 e lá vai burdoada. Se a gente bater 25K até o dia 25 de novembro, eu ofereço esses planos nesses valores. Se não bater, vai ter promoção também. Mas eu vou oferecer o plano anual a R$170,00 e o plano vitalício a R$365,00. Beleza? Já é um bom desconto também. Caso nada disso te interesse, tá? Se esses valores estiverem altos pra você, tá tudo bem se estiverem, tá? O curso mensal é apenas R$23,90. O conteúdo é o mesmo. A vantagem pra quem paga o plano anual ou o plano vitalício é que sai proporcionalmente bem mais barato do que pagar R$23,90 todo mês. Mas se você quiser o plano mensal, você pode se matricular quando quiser. E se precisar interromper os seus estudos, você pode parar quando quiser também. Então é isso daí. Agora fiquem com a aula. Beijo nas tetas. Falows. Até mais. O sentido da coisa aqui é a gente memorizar a sonoridade de cada um dos intervalos. Todas as regrinhas que eu passei pra vocês nos vídeos anteriores, eu considero elas bastante importantes, tá? De você memorizar e compreender. Mais compreender do que memorizar. Mas pra fins práticos, é mais importante você memorizar que som vão dar os intervalos musicais. De trechos de canções famosas, né? Essas canções que grudam na cabeça ou o começo de música, né? A gente pega esses começos de músicas que deixam os intervalos musicais bem destacados, bem evidenciados e associa a que intervalo é aquele. Então eu fiz uma lista aqui de canções que denunciam os intervalos musicais pra gente. Esse é um excelente método, fez muita diferença pra mim. Pra quem canta, é absolutamente imprescindível reconhecer bem os intervalos com o ouvido musical e conseguir reproduzir eles cantando. Pra quem toca, principalmente quem trabalha com improvisação, é um negócio que também não dá pra viver sem. Então eu fiz uma listinha que eu vou passar aqui pra vocês, de canções que nos ajudam a memorizar a sonoridade de cada um dos intervalos. Eu vou tocar o trechinho correspondente aqui. Se vocês não conhecerem as canções, fica a indicação pra vocês conhecerem. Então vamos lá. O primeiro intervalo seria a segunda menor. Duas canções me ajudaram a sacar a sonoridade da segunda menor, né? Que é o salto de semitom, que é a canção Bebê, improviso número 1, né? Do Hermeto Pascual. Ela faz isso aqui, ó. Esse comecinho, Mi, Fá, Mi, Fá, Mi, Fá, Mi, Fá, Mi. Aqui é um intervalo de segunda menor absolutamente evidente. Do Mi pro Fá a gente tem uma segunda menor. Então fica repetindo de um pro outro, é ótimo pra gravar. Mi, Fá, Mi, Fá. Outra canção que também tem esse intervalo bem evidenciado é a canção por Elise. É. Esse comecinho, ó. Também é um salto de segunda menor. O salto de segunda maior, agora eu uso a canção Fotografia, porque é uma canção que eu gosto bastante do Tom Jobim, que ela começa assim, ó. A melodia fica... Eu, você, nós dois. Então Ré, Dó, Ré, Dó, Ré. Do Dó pro Ré a gente tem um intervalo de segunda maior. E como fica essa brincadeirinha na melodia, né? Ré, Dó, Ré, Dó, Ré. Facilita a vida da gente, né? Pra gente memorizar esse intervalo de segunda maior. Então Fotografia é a minha indicação. O intervalo de terça menor, eu recomendo a música Close To You, porque nessa canção rola uma pausa. E ela faz isso aqui, ó. As duas primeiras notas são Mi, Sol. Aí entra a harmonia. Mas essas duas primeiras notas nos geram o intervalo de terça menor, que é do Mi pro Sol. Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol. E aí a música entra. Então pra memorizar o intervalo de terça menor, eu recomendo a canção Close To You. Terça maior tem uma canção maravilhosa, que deixa pra gente bem evidenciado o intervalo de terça maior, que é a canção Águas de Março. Esse intervalo aqui, ó. Si restenido, si restenido, é um intervalo de terça maior. Então a música fica repetindo isso, ó. Ótimo pra memorizar o intervalo de terça maior também. Intervalo de quarta justa, eu uso o comecinho da canção Bêbida Equilibrista, que ela faz... E tem também aquela marchinha, né? Pará, 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 pará. Esse comecinho é... Mi, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá. Do Mi pro Lá a gente tem uma quarta justa, então ajuda bastante. Então fica o B do equilibrista, o comecinho Cá, Iá, Mi, Lá, Lá Quarta justa ou essa marchinha que eu não sei o nome dela Intervalo de quarta aumentada eu costumo sempre lembrar do hino nacional A hora que ela faz assim Ouviram no Ipiranga as margens plá Essa nota aqui Com relação ao tom aqui, que no caso é Dó O Fá sustenido dá uma quarta aumentada Essa é bem fácil de gravar Porque ela tem um som muito marcante Ao contrário de alguns outros intervalos que tem um som meio sem gosto Esses que tem um sabor, por assim dizer, bem forte, bem marcante São fáceis de gravar Então essa daqui É a sonoridade da quarta aumentada O intervalo de quinta justa Eu costumo usar o baixo da canção I Just Called Say I Love You Do Steve Wonder Esse movimento aqui Do Dó pro Sol a gente tem uma quinta justa Então aqui ele fica repetindo Dó Sol Sol Dó Dó Sol Sol Dó Então evidencia bastante esse intervalo pra gente Intervalo de quinta aumentada eu costumo usar a canção Love Story Que é brega pra caramba Mas é essa daqui Aqui a gente tem Sol sustenido Dó Sol sustenido Que é o intervalo de quinta aumentada Ele deixa bem marcado esse intervalo pra gente Ah, e detalhe, esse é o intervalo de quinta aumentada Que é enarmônico do intervalo de sexta menor Então você já memoriza os dois numa tacada só O intervalo de sexta maior Eu costumo usar a canção My Way Do Frank Sinatra Que ela faz assim Esse movimento aqui Ré Si Do Ré pro Si a gente tem uma sexta maior Essa canção evidencia bastante esse trecho Então é bom pra decorar Sexta maior Aí as sétimas, tanto a sétima maior quanto a sétima menor Eu costumo usar uma mesma canção pra memorizar Que é a canção You Are So Beautiful Que ela faz assim Sétima maior You are so beautiful Então aqui Sétima maior Sétima menor Aí há outras canções que fazem esse mesmo movimento harmônico Quem espera que a vida seja feita de ilusão Sétima maior Pode até ficar maluco Sétima menor E por aí vai Tem várias outras canções O importante é o intervalo ficar bem memorizado Beleza? Então galera A gente passou aqui por todos os intervalos musicais Eu indiquei canções pra vocês ouvirem Que essas canções tem os intervalos que a gente abordou separadamente aqui É legal eu considerar que a gente tem uma classificação Pros intervalos musicais Que eu não abordei no vídeo anterior Porque eu não achei que naquele momento era importante Mas aqui é Que são os intervalos melódicos e os intervalos harmônicos Melódico é quando ele é fruto de uma melodia Ou seja, uma nota após a outra Disposição horizontal na partitura Seria isso aqui, por exemplo, um intervalo de quarta E o intervalo harmônico é esse mesmo intervalo Não vai mudar Porém assim As duas notas tocadas simultaneamente Faz muita diferença Pro seu desenvolvimento como músico Pro seu ouvido musical Você memorizar os intervalos Tanto numa perspectiva melódica Quanto numa perspectiva harmônica Tá certo? Então os intervalos um a um harmonicamente Segunda menor Segunda maior Terça menor Terça maior Quarta justa Quarta aumentada Quinta justa Quinta justa Ou sexta menor Sexta maior Sétima menor Sétima maior E a oitava Que é perfeitamente consonante Beleza? Então é isso daí Essa foi a nossa terceira aula Uma aula rapidinha Sobre os intervalos musicais Como eu disse no começo Ela é de primeira importância Tá? Lembra que a teoria sem a prática Não faz nenhum sentido Né? Música ainda é aquela coisa Que a gente senta pra tocar Pra fazer valer Então sempre a noção prática do negócio Faz muita diferença E é muito importante Beleza? Deixo como concluir Dessa etapa Dos intervalos musicais E um abraço pra todo mundo E até a próxima Valeu!